Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Neste Day. E galera, saiu a atualização 17 com bastante novidades, já gravei vários vídeos que vai estar na descrição a playlist, caso você não acompanhou, é extremamente importante você ver os vídeos desde o começo para você entender como está funcionando a temporada. Hoje aqui eu vou explicar para vocês como funciona as entregas, beleza? Eu acho que toda temporada aqui sempre vem uma caixa, essa daqui agora é a vendeta, pode ver, são duas caixas aqui que dá para a gente poder estar fazendo as entregas por dia, beleza? Esse daqui vai ser o material para você poder estar produzindo a caixa de peças, está vendo? O sobressaliente vai estar precisando desses materiais aqui, pistão, esse aqui cinto e esse outro aqui fusível. Este item aqui é possível no mapa do evento que eu já gravei e tem aí na descrição para você ver como é que faz. Também dá para você utilizar ração seca para estar farmando automaticamente. E para você montar a caixa é bem simples, vai precisar de sucata e também aqui de fita adesiva. E você encontra essas caixas também aqui nos eventos. Eu mencionei aí na descrição, tem a playlist completa ensinando aí como consegue esses itens aí, certo? Agora para montar, vou colocar esses itens aqui, certo? Beleza? Vamos fabricar aqui, eu acho que só vai dar para produzir duas caixas, beleza? E eu vou ensinar uma coisa aqui para vocês também, ó. De início aqui é bom você colocar apenas uma caixa, beleza? Ó, vamos colocar aqui, vou explicar para vocês. Quando você adiciona uma caixa, vamos ver quantos pontos ela vai colocar aqui, ó. Ó, essa daqui ela cresce 5 pontos só, entendeu? Então se você colocar outra caixa aqui, ela vai aumentar 5 pontos, mais 5 pontos e mais 5 pontos aqui. Então não compensa, tá? Para você economizar assim de início de temporada, que você vai ter pouco desses itens aqui para fazer a entrega, coloca apenas uma caixa dessa daqui, beleza? Que aí você vai conseguir aí estar utilizando, você pode estar utilizando o seguro também, o seguro você não vai perder nada. E aqui iniciar para a gente poder ir. Neste vídeo aqui eu vou utilizar somente uma caixa, beleza? Não vou colocar seguro e também não vou colocar nenhuma caixa dessas daqui. Vou fazer a entrega normal para vocês verem aí como é que funciona, certo? 15 pontos só do passe e depois, quando eu tiver com bastante dessas caixas aqui, ó, vou fazer um vídeo usando todas essas quatro caixas e todas essas quatro caixas de baixo e com o seguro para vocês verem a diferença, certo? Vamos clicar aqui então. Olha lá, a estrada à frente está em volta por uma névoa intensa e incomum, ó. E agora a primeira opção é aquela coisa, você pode perder ou você pode ganhar, entendeu? A segunda opção é sempre a rota mais segura, você não perde nem ganha. Agora vamos colocar aqui, ó, pode ver, a gente perdeu, só que aqui você não perde a pontuação do passe, tá? Aqui é para você evoluir o passe. Aqui é para você evoluir a reputação ali nas entregas. Então você só perde a reputação, ponto do passe, continua o mesmo. Vamos continuar aqui, ó. E é um, você pode fazer essa entrega uma vez por dia, vamos ver aqui. Entramos com o carro no campo minado e agora, ó, vamos colocar, ganhamos uma mina, entendeu? Você pode ganhar, pode perder. Tem bug aqui também, tá, galera? Tem vídeo na descrição aí na playlist de todos os bugs do jogo, como que funciona. O equipamento pirou, não sabemos mais onde estamos. Vamos colocar primeiro aqui e ganhamos aqui, ó, transistor também. E finalizou a primeira entrega, certo? Aí com essa outra caixa aqui que a gente colocou, a gente faz essa outra entrega também, tá vendo? Pode ver, já subiu aqui. Vamos fazer mais a entrega aqui diária. Perfeito, vamos ver o que vai vir agora, ó. Vamos, ó, vou colocar sempre na primeira para a gente ver o que vai acontecer, ó. Perdi de novo, certo? Perdi de novo, certo? Vou colocar aqui. Ganhei o pele aqui de raposa. Será que vai ser... Ó, dessa aqui foi só duas, certo? E a gente já evoluiu 30 pontos do passe ali, ó. Já tá no level 15, certo? Eu comprei o passe normal aqui, premium. Tem os mais 10 níveis. E aqui a reputação, ela vem pra cá, tá vendo? Ó, aquela outra reputação das entregas que perde. Só perde aqui. Você não perde os pontos do passe, beleza? Então esse vídeo aqui bem rápido, explicando pra vocês como que funciona pra você poder tá evoluindo o passe da temporada aqui através das entregas, beleza? Se ficou alguma dúvida aí, deixe nos comentários. Pra lembrar aí, se caso você quiser apoiar o canal, seja membro também. Na descrição tem os links aí com o meu Pix, tá? PixFay e tudo mais. Beleza? Então tamo junto. Um grande abraço e fui! Tchau, 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 tchau.